Olá a todos, meu nome é Carolina Bela, esse é o Léo e Carol Ensina, e hoje vamos conversar de um assunto muito atual. Muitos pacientes têm me perguntado sobre a vacina da dengue. Você já ouviu falar? Sabe que ela existe? Então, vem comigo que nós vamos conversar um pouquinho sobre a vacina da dengue. A vacina da dengue tem sido muito falada por conta do aumento do número de casos de dengue no país. Então, vamos entender o posicionamento da Sociedade Brasileira de Reumatologia a respeito dessa vacina. A vacina é feita de vírus enfraquecido e são duas doses com intervalo de três meses. Na rede privada, ela é aplicada em pessoas de 4 a 60 anos de idade e no SUS será aplicada entre 10 e 14 anos. E ela se demonstrou eficaz principalmente contra o sorotipo 2 da dengue. Tem uma eficácia menor para o sorotipo 1 e menos para o sorotipo 3. Contra o sorotipo 4, a princípio, não foi avaliada a eficácia da vacina. E quais são os cuidados que a gente tem que ter? A princípio, pelo vírus estar enfraquecido, pacientes imunocomprometidos, imunodeficientes, gestantes, não podem receber essa vacina. E também pacientes que têm alergia a algum componente da vacina. Para os pacientes imunocomprometidos, tem que se avaliar junto ao seu médico o grau de imunossupressão. Pois dependendo do risco-benefício, a medicação poderá ser suspensa. Dependendo aí do intervalo de meia-vida, que o que é isso? É a duração do remédio no corpo, no organismo. E aí você suspende a medicação até o corpo ficar totalmente livre da medicação, aplica a vacina e espera aí por volta de 30 dias até 3 meses, dependendo do tipo de medicação, para retornar o tratamento, tá? Mas a princípio, os pacientes com doenças auto-imunes descompensadas, que estão fazendo uso de imunossupressor, não podem receber a vacina. A não ser que a medicação seja suspensa e, de novo, o que eu falei, tem que ver risco-benefício com o seu médico. E quais que são esses pacientes? Pacientes que fazem uso de altas doses de corticoide, pacientes que estão recebendo algum tipo de tratamento com imunobiológico ou biosimilar, pacientes que estão fazendo pulsoterapia, que utilizam micofenolato, ciclosporina, ciclofosfamida, tacrolimus, azatioprina, inibidores da JAK, da Januskinase, não poderão receber a vacina pelo vírus ser enfraquecido. Pacientes com doses menores de corticoide, metotrexato e leflonomida, o ideal é conversar com o seu médico, é pra avaliar aí a possibilidade de vacina e de suspensão. Claro que cada caso é um caso e o ideal é sempre você estar conversando com o seu médico. Esse foi o nosso vídeo, se você tem dúvida, deixe um comentário aqui, deixe sugestão de vídeos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!